Vem de 4 no peru Nós só com a tia cadela, maltrata a tia cadela O pé mete o peru na buceta das cadela Ela pide o puma gris Então convocar novinha pra fuder até de manhã Então convocar novinha pra fuder até de manhã Então convocar novinha pra fuder até de manhã Pra fuder, pra fuder, pra fuder até de manhã Pra fuder, pra fuder, pra fuder até de manhã Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação né Vem, 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 vem Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro no peru Nós, nós soca a tia cadela, maltrata a tia cadela O pé mete o peru, na buceta das cadelas Ela pede o Pumagrim Dona X, Dona X, Dona X, Dona X Então convocar novinha pra fuder até de manhã Então convocar novinha pra fuder até de manhã Então convocar novinha pra fuder até de manhã Pra fuder, pra fuder até de manhã Pra fuder, pra fuder, pra fuder até de manhã É o DJW, o mais falado, tu tá ligado, tu tá ligado Ela pede o canto Obrigado.